Seja bem-vindo ao canal Mestre das Pedras, sou o Paulo Valle e estou aqui para responder mais uma pergunta de vocês, para vocês botarem aqui nos comentários. Vamos lá? A pergunta que fizeram foi por que no Tibagi tem ouro e em Castro, porque está a 100 quilômetros de distância, não tem? Isso, é muito legal essa pergunta. Eu tive que estudar para responder. Eu vou dizer uma coisa. Quem fez a pergunta está errado. Exatamente isso. Ele está errado. O que mostram os estudos? O que mostra a parte do boca a boca? E eu vou explicar. Por que dá a impressão que no Tibagi tem e lá em Castro não tem? Está certo? Tem uma explicação, está direitinha. Eu vou mostrar para vocês partilhando a tela. boa. Mas antes de mais nada, tá? Deu um minuto. Explicando, já mais ou menos dizendo o que existe, eu tenho que te pedir sua inscrição. se tornar membro, porque eu vou fazer vídeos específicos para membros. Daqui a pouco eu estou bolando o vídeo de membro que eu vou gravar hoje. Quase todo dia eu estou fazendo um vídeo para membro, só fica para os membros. Ah, Paulo, me mostra, manda um link, eu te mando um pix, não adianta. Você tem que se tornar membro aqui no canal. Está certo? E faça o seu comentário, os seus comentários viram vídeos. Está certo? Se inscreve, põe ali o sininho para você receber a pergunta. Compartilhe esse vídeo. Pode botar nos grupos, está certo? Pode usar a parte do vídeo para fazer o teu vídeo, se você é da internet. Não tem problema. Você pode divulgar. Mas sempre põe lá. Ah, peguei essa informação no canal Mestre das Pedras, lá do Paulo, o geólogo Paulo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou partilhar a tela agora. Cadê? Foi. Partilhando a tela. E vamos lá no... GeoSGB. GeoSGB. Aqui está o GeoSGB. Estava muito complicado de ver aqui o Rio Tibagir e aqui a região de Castro. Eu marquei a cidade de Tibagir, marquei a cidade de Castro. Você tem aqui o Rio Tibagir, nasce aqui embaixo, perto de Ponta Grossa. Vem subindo, vem subindo, vai até esse outro rio que é do Paraná, da Bacia do Paraná. E você tem um rio que nasce aqui em Castro, pega vários meandros aqui, né? Várias afluentes e forma um rio que se junta aqui no Rio Tibagir. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que o histórico de ouro dessa região não está aqui, bem aqui nessa parte aqui do Rio Tibagir. Está aqui mais perto do Telema com Borba, nessa região. É aqui que o pessoal acha mais ouro. É aqui que tem a fama do ouro do Rio Tibagir. Certo? E você tem a cidade de Tibagir. E você tem aqui a cidade de Telema com Borba. Entre uma e outra tem histórico de ouro. Quando entra mais para cá, começa a ficar mais fraco essa questão de ouro. Está certo? A gente nunca ouviu falar que em Ponta Grossa tem ouro. Está certo? Agora, e aqui em Castro? Vamos ver isso? Eu vou ampliar essa região aqui, olha. Vou desconsiderar essa. Vou botar essa. Antes, deixa eu mostrar para vocês a geologia da região. Isso é muito importante. Eu vou mostrar várias coisas. Primeiro, a geologia. A geologia, vou usar esse aqui de estados, que já está selecionado. Você percebe aqui que tem rochas rosas aqui. Rocha rosa aqui são rochas ígneas. Granitos, riolitos, coisas desse tipo. Rochas cinzas são rochas metamórficas. Tem um bocado de rocha metamórfica nesse canto aqui. A nascente do Tibagir nasce numa rocha aqui entre ígnea e metamórfica, que está aqui meio cinzenta. Passa aqui, passa nessa rocha que é mais sedimentar e segue o rio até os derrames basálticos lá de cima. Está certo? Perto de Londrina, naquela região mais para Londrina. Então, é assim que funciona a geologia. Está certo? Então, toda essa região aqui, olha, tem essa rocha aqui. Vamos ver se eu consigo. Peguei. Formação Furnas. Que você tem um arenito conglomerático e um conglomerado olimítico. Que pode conter ouro. Pode conter ouro. Mas ele forma uma grande serra. Então, ocasionalmente, ele pode jogar material antigo para o rio Tibagir. Aqui é uma grande serra que separa esse rio desse rio. Tem uma grande serra aqui. E essa serra, ela joga material para cá. Não joga nada para lá. Tudo para cá. Está certo? E ela pode fornecer material de ouro para o Tibagir. Só que não. Só que não. Vamos tirar aqui a litologia. Vamos ver o que a gente tem em ocorrências minerais. Ocorrências de recursos minerais, eu já filtrei para sair só ouro. Olha bem onde está o ouro. Você tem ouro aqui, olha, nessa região aqui do mar de São Paulo. Está certo? Tem nessa região aqui ouro. E você tem muito ouro em Castro. Os geólogos acharam ouro em Castro. Não acharam ouro no Tibagir. Acharam exatamente nesse outro rio que sai de Castro. Então, a primeira evidência, que é a informação do nosso amigo, está errada. Essa é a primeira evidência. Onde tem ouro que os geólogos acharam, está exatamente em Castro. Agora, vamos para outra informação. Vou sair daqui das ocorrências. Eu vou dados da INM, que eu troquei, eu joguei para cá para o GOSGB. Fiz já vídeo mostrando isso. E eu filtrei. Eu filtrei. E olha aqui. Você tem gente pegando ouro cá para cima, ouro cá para baixo em outro rio, que vai dar lá embaixo. Mas você não tem quase nada aqui. Eu vou até ampliar, porque mostro algumas coisas que a gente não enxerga. Olha, a única ocorrência de ouro que a gente tem, do rio Tipagir em si, é lá em Telímaco Borba. Esse daqui, concessão de lava da Calabim, que está tirando ouro daqui. Ouro, possivelmente, de sedimento do rio Tipagir. Possivelmente, porque não dá para a gente afirmar com 100% de certeza. Mas você vê que é uma área mais sedimentar aqui, olha. Está ele aqui, nessa rocha aqui, que é uma rocha sedimentar. Se você ler aqui, tudo sedimento, sedimento. Tem carvão, tem um monte de coisa aqui. E deve ter o conglomerado aqui. Eu não li, não. Mas aqui a gente deve ter, olha, quartizito. Tem um pouco de quartizito ali. Deve ter alguma formação de ouro nessa região específica, aqui em cima. Mas o grosso da região está aqui nessa rocha aqui, olha. Mais especificamente, nessas duas rochas aqui. Mais ao sul. Está certo? Você vê que tem aqui uma... Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Aqui, olha. Minério de ouro da Verdal Mineração. Aqui é um lugar onde estão explorando ouro desde 2009. Está certo? E a gente vai olhar essas duas rochas que estão aqui. Que é essa rocha aqui, formação, aparição, que tem um tufo intercalado com níveis de arenito, com retrabalhamento. Um tufo é uma rocha vulcânica. Está certo? Então, você tem um tufo numa rocha sedimentar, vulcânica, que existe aqui. E você tem outra rocha aqui, formação tirania, que você tem riolito, que é essa rocha que dá essa região toda, mas rochas piroclásticas. Ou seja, essa rocha piroclástica é uma rocha vulcânica. sabe aquelas bolas que são cuspidas do vulcão, que voam quilômetros e caem? Isso é um piroclástico. Está certo? É material que foi cuspido do vulcão. Então, aqui você tem uma região com algum vulcanismo associado a vulcanismo ácido. Está certo? vulcanismo ácido quer dizer rico em quartzo. Como ele é rico em quartzo, ele leva ouro. Está certo? Ele leva ouro. Então, aqui você tem uma região propícia para ouro, que vai sair, vai cruzar todo esse material aqui e vai para o Rio de Chibagia. Aí o pessoal pega ouro nessa região e acha que vem do Rio de Chibagia. Não é. É desse rio daqui que está sendo levado. e você tem material primário aqui nessa região. Agora, aqui, na Rocha Igna, você não falou que Rocha Igna tem ouro? Tem, tem ouro aqui, mas está disseminado. Ele vai se concentrar mais aqui nessas duas rochas aqui, Rochas Verdes e nessa outra rocha da Formação Tirania. Então, todo ouro que seria de Castro, que a cidade de Castro está aqui, está pós-Castro indo para Chibagia. Então, aqui você tem ouro. Se você quer caçar ouro, caça aqui, olha. Aqui você vai encontrar. Nesse rio, aqui. E lá no Rio de Chibagia. Está certo? Então, a hora de pegar não são nesses veios que estão aqui para cima. É aqui onde estão as montanhas, que o rio atravessa as montanhas. Podemos olhar? Deixa eu ver se a gente consegue olhar. Vamos tentar aqui. Vou mudar o mapa. Olha as montanhas aqui. Dá para ver bem as montanhas. É aquela passando uma grande... em um grande... Olha aqui. Aqui tem montanhas muito altas. E o rio, olha. Passa aqui por baixo. Não sei nem... Olha o canal dele aqui. É o rio aqui. Passando aqui. É esse rio que você tem que ir. Aqui bem escarpado. Aqui bem escarpado. É aqui que você tem que vir. É difícil o acesso. O acesso não é mole. Porque tem essas montanhas altas. Tá? Mas esses meandros que estão aqui, olha. Estão levando o rio. É um rio difícil de você andar. Tá? Você tem que vir daqui, andar por aqui. Você vê que tem a vegetação muito fechada. não tem nenhuma estrada por perto para você ir para lá, olha. É uma região bem fechada. Eu acho que aqui você só vai de barco, de bote. E aí é cheio de corredeira. Cheio de corredeira. Tá? É uma operação difícil. Mas é por aqui que ele passa. Passou das corredeiras. Ó. Tô indo. Eu fiz o traçado bem, ó. Ó. A altura dessas montanhas aqui, ó. Viu? Talvez tenha um caminho aqui, ó. Um sedimento aqui. Uma boa área para você ver. Ó. Mais corredeira, mais corredeira. Aqui, ó. Bastante corredeira. Bastante corredeira. É um rio complicado, hein? Mas é ele que vai. É este rio que você procura. Ok? Deixa eu até sair daqui. Estava quase chegando, ó. Esse rio aqui é que você procura. E é esse rio que vai alimentar. Eu não sei se ele vem por aqui ou por aqui. Eu marquei aqui, mas é aqui que ele vai alimentar. Aqui na cidade de Tibagi, que vem esse rio alimentar. E você tem deposição entre Tibagi e Telemacoborba. Você tem uma área mais propícia, mais fácil. Ó. É uma área mais tranquila de você fazer pesquisa. Tá? Mais tranquila de você fazer pesquisa. Por isso que o Tibagi, o pessoal encontra. O pessoal põe muita balsa nessa região aqui, olha. Muito entre aspas, né? Porque a polícia ambiental corre atrás. Aqui tem uma cachoeira grande, ó. Tem locais que fazem aqui. Então, aqui perto de Telemacoborba, você começa a ter ouro depositado. Por quê? Porque é mais fácil você olhar aqui do que no meio desse rio aqui, no meio das montanhas. Tá? Mas se você mora aqui, aqui tem uma estrada, chega bem perto do rio aqui. Bom lugar para você pesquisar. Tá certo? Quer uma coordenada? Vou até dar uma coordenada para vocês. Onde eu acho que você vai encontrar bastante coisa é aqui, olha. aqui, ó. 24, 28, 34, 50, 23, 58. Aqui, ó, acho que é uma boa. Deixa eu ver se eu encontro mais um. Vou dar alguns pontinhos para vocês brincar. Outro aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Chega bem perto aqui. Outro ponto legal, ó. Aqui tem uma estradinha aqui que chega lá. Aqui tem uma ponte, ó. Ó, embaixo dessa ponte. Logo depois da ponte, você andando para cá, é outro ponto legal, ó. Outro ponto legal aqui, olha. Tem uma corredeirazinha, mas acho que dá para separar um canto aqui, ó. Ó, 24, 29, 7, 50, 22, 3. Deixa eu ver se tem mais uma dica. Mais uma dica. Aqui, ela ganha velocidade. O ideal é quando o rio começa a ficar mais calmo. Não. Então, vamos bem para lá. Deixa eu ver perto de Castro, o que a gente pode encontrar. Antes de cruzar essa serra, aqui, ó. Perto de Castro, o que eu tenho aqui? Aqui o rio está muito pequeno, mas ele pega daquela rocha. Tá? Você pode pegar nesses meandros que estão aqui, olha. Aqui você vai pegar coisa. Só que eu tenho que crescer bem aqui para conseguir ver alguma coisa. Olha aqui, ó. Canal abandonado de rio. Local ideal para fazer pesquisa mineral. Canal... Um canal aqui, ó. Abandonado. Aqui, olha. Canal abandonado. Pesquisa aqui, ó. 24, 46, 28, 50, 2, 18. Canal abandonado de rio, perto de Castro. Perto de Castro. Quer mais? Aqui eu acho que dá até diamante, aqui, olha. Mas vários canais abandonados. Bem colado aqui. Tem essa daqui, tem mais aqui. Tem mais outro aqui, ó. para não ficar muito colado. Para não ficar muito colado. Quer várias indicações, a gente dá depois. Mais um canal abandonado. Aqui pode conter ouro. 24, 46, 57, 50, 0, 0, 54. Canais abandonados. Vamos ver a geologia. Vamos ver se eu te dou mais alguma coisa. Vamos pela geologia? Não. Vamos aqui pela... Onde que o cara está tirando? O cara está tirando aqui. Então, vamos olhar daqui para cá, ó. Vou ampliar aqui essa região, está no meio. E vou tentar pegar aqui os braços de rio que possam estar nessa região. Cadê os rios? O rio está por aqui. Vamos ver águas interiores se aparece. Ah, está aqui. Achei o rio. Esse rio aqui. Cadê o rio? Vem para cá. Atravessa essa região. Está difícil seguir o rio aqui. Vamos pegar o principal lá. Vamos ver se a gente não mostra. Ele não mostra para a gente. Eu acho que já estão capturando aqui tudo. Por isso que não encontra. Está feito. Já dei muita dica. Muita dica. Quer mais uma dica? A gente pode botar aqui uma geoquímica nessa brincadeira. Vamos botar uma geoquímica. A geoquímica está ativa aqui? Está aqui ativa. Olha aqui, olha. Olha esse ponto aqui, ó. Perto de Tibagir. Geoquímica muito forte. Com 8 gramas por tonelada. 7,8 gramas por tonelada. Viu? Aqui, olha. Uma área sem registro. Mas fora do canal principal que a gente estava. Fora. Outra região. 24, 33, 29, 50, 31, 41. São locais que a gente pode ter ouro. Está certo? Esse daqui está nessa rocha. Aqui, ó. Verdinha. Está vendo aqui, ó. Rocha verde? Essa rocha verde aqui é interessante. Deixa eu tentar pegar ela. Peguei. Serra geral. Sequência vulcano ou sedimentar. Olha aqui, ó. Certo? Uma rocha vulcânica ácida. Já começa aqui os derrames de basalto. Ela deve estar carregada de ouro aqui também. Tá? E vai alimentar o Tibagir. E vai alimentar o Tibagir. Tá? Aqui eu tenho outros pontos de geoquímica que não estão legais. Está certo? Mas a gente tem aqui perto de Castro, que é onde eu marquei aqui, ó. O ponto principal de onde tem a mineralização. E ele corre todo esse rio para cá, olha. Todo esse rio aqui você vai encontrar ouro. Está certo? Só que porque o rio é mais tranquilo, o pessoal anda mais aqui. As histórias são maiores aqui. Está certo? Você tem muito ouro aqui. Só que o ouro não é pesquisado, porque é difícil chegar lá. É difícil chegar lá. Deixa eu voltar para cá, mostrar minha cara de novo. Olha, eu espero ter respondido a pergunta. Mostrei vários pontos interessantes, com meandros, para você pesquisar. Dentro do rio, que eu acho que tem ouro. Tá? E dei bastante dica para vocês. Então, já saiu no lucro. Não fez a nossa mentoria. Na nossa mentoria, eu te dou muito mais do que isso. Tá? Mas espero que você goste. E quer falar comigo sobre mentoria, qualquer coisa? Anota aí. 21-97-900-9791. 21-97-900-9791. Registra no teu WhatsApp. Dá um oi lá. Quando eu fico livre, quando eu fico livre, eu respondo todo mundo. Então, fica tranquilo. Espera um pouquinho. Manda mensagem. Espera um pouquinho que eu te respondo. Tá legal? E não esquece de se inscrever, se tornar membro, compartilhar. Dá um joinha. Marcar o sininho para ver os outros. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui, para você seguir assistindo o nosso canal. Não sai daqui, não. Continua aqui. Quando você continua o nosso vídeo, o YouTube entende que esse canal é bom e ele começa a mostrar direto para você. Tá legal? Aí você vê os vídeos antigos legais que você deixou passar e você vai conseguir ver eles. Tá bom? Então, eu estou retornando alguns aqui. De vez em quando, eu estou botando algum vídeo antigo legal para você ver. Qualquer coisa, meu WhatsApp falando na lista VIP. A gente manda vídeos para você. É interessante. Até mais. Tchau.